A Procuradoria-Geral da República concluiu que Domingos e Chiquinho Brasão mandaram matar Marielle Franco em fevereiro de 2018 para impedir que ela continuasse a prejudicar os interesses dos irmãos e para intimidar a atuação do PSOL, partido da vereadora. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a decisão foi tomada na esteira de uma série de ações da legenda que prejudicavam os interesses dos irmãos Brasão, desde nomeações para o Tribunal de Contas do Estado até a regularização de loteamentos irregulares em áreas dominadas por milícias na zona oeste do Rio de Janeiro. A PGR aponta que depois que o PSOL questionou a eleição de Domingos Brasão para o cargo do Tribunal de Contas do Estado, ele e o irmão determinaram que o miliciano Laerte Silva Lima se infiltrasse no PSOL para obter informações políticas sobre os integrantes do partido. Rapaz, é uma coisa realmente de quadrilha, né? Você veja como é uma coisa bem engendrada e essa investigação infelizmente vai barrar, vai barrar aí, vai acabar aí no Domingos Brasão, porque no Rio de Janeiro está todo mundo participando do mesmo esquema. Está todo mundo, o Rio de Janeiro é um grande esquema a ser aberto. Está todo mundo envolvido. Se você, se cai um em tese, você tem um fio para puxar o próximo e o próximo, mas o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. E vão só prender esses aí, pronto. Porque geralmente tem gente de todas as esferas sociais envolvida nisso, sabe? E esse crime, a gente já falou muito aqui, só para repetir, esse crime não foi um crime contra a Marielle só, isso foi um crime contra o Estado. brasileiro, sabe? Porque não pode ser resolvida as coisas na pistolagem. Inclusive hoje foi preso mais um miliciano que ficou encarregado de monitorar os passos da Marielle Franco e foi ele que indicou a hora e o local para que ela fosse executada no Rio de Janeiro. Porque você veja, isso sim, isso também é um atentado contra a democracia, porque a gente está descobrindo que a causa do motivo da morte da Marielle estava ligado à atuação parlamentar dela por questionar exatamente os espaços que essas milícias estavam tomando na Zona Oeste do Rio, que é uma coisa confusa. A Zona Oeste do Rio hoje é um lugar que é disputado por milícia e por traficantes e no meio desse peipei está a população e por trás desse peipei tem conselheiro do Tribunal de Contas, tem governador do Estado, porque o Cláudio Castro, vamos recordar quem é o Cláudio Castro. Cláudio Castro foi apanhado com força na Operação Furna da Onça, ele e outros deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e depois foram apanhados de novo pela Lava Jato, pelas ramificações criminosas do Sérgio Cabral. Então aquilo ali é um grande esquema, dá para prender muito mais gente. E você fala de milícia e facção, ainda tem um bicho, ainda tem fora isso o bicho e o caça-nico. Sim. Você vê assim que são várias organizações paralelas ao Estado que atuam como se fosse o Estado. Para você ter ideia, as BETs estão tentando, o governo, o Congresso aprovou no ano passado a operação das BETs, estão esperando o governo regulamentar, a otorga é 30 milhões. Pois é. O que foi que o Rio de Janeiro fez pela Loterge? Pegou e disse, ok, se credenciem aqui, a otorga é 5 milhões. Aí tem casa se credenciando através da Loterge, inclusive casas cujos os donos têm ligações notórias com o jogo do bicho. É assim, o Rio é um grande esquema. O grande problema do Brasil é, tem que regular, tem que regulamentar, mas o problema, leis nós já temos, pessoal. A questão é ser cumprida, faz o negócio, essa lei das BETs é uma evolução, que precisa ser tributada, precisa legalizar, porque é uma realidade, não adianta ficar num mundo paralelo. Mas aí, Dinarte, tem um otorga que custa 30 milhões, é caro, são poucas as empresas que têm condições, porque são as empresas sérias de pagar isso. Aí vamos criar uma forma paralela que é entre o pessoal que não tem condições dentro do esquema. Gustavo, isso é um esquema gigante, porque tem uma empresa, é igual o DPVAT, tem uma empresa que intermedia o negócio com a Loterge. Olha, é um esquema gigantesco. Olha, é um esquema gigantesco.